O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer tipo. E cito o Soares. Sim, sim, difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Olha o drible! Lucas Silva. Abriu o jogo lá na direita. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Diogo Barbosa meteu a bola para frente. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Obrigado.